E pro galerinha aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu, e meu Deus, e dessa vez eu trago mais um episódio pra vocês de Brackmans E mano, deixa eu já dar um grau aqui no meu inventário, deixa eu dar um grau aqui mano, por quê? Porque eu preciso dar um grau, não é mesmo? E velho, eu tava aqui pensando comigo, pensando comigo, contigo comigo, o que que dá pra nós fazer, tá ligado? Tipo, tem tanta coisa, mano, só que eu tô meio carcudo, meio carfuso, mas assim mano, primeiramente vocês tem que deixar o like aí pra arrebentar a boca do balão e ir mais um pouco Já fizeram isso, então vocês são bons meninos, e não esqueçam de me seguir nas redes sociais, que tão tudo aí, porque minhas redes sociais são boas, são boas Deixa eu só mostrar pra esse equipe aqui, quem é que manda aqui, é o senhor do fogo, fi, respeito Enfim, o que eu vim dizendo pra vocês? Então, deixa aquele like boladão aí, se vocês quiserem, é claro, mas se vocês quiserem também não se deixar like nenhum O importante é você, se tá gostando do episódio, e é isso aí Eu quero só dar um, quero só dar um upgrade aqui pra vocês, mano, o que que a gente já fez aqui Eu já fiz aqui esse corredorzão, é, eu já fiz esse corredorzão aqui, agora eu preciso fazer esse corredorzinho aqui E agora eu preciso fazer mais uns dois desse corredor aqui, não, acho que um só, é, acho que um, é, um só, um só Aí a gente já vai conseguir fazer a nossa primeira muralha, é, tudo isso pra fazer a primeira muralha, exatamente Mas hoje, hoje mesmo, né, vai levantar a primeira parede da muralha, a primeira, a primeirinha, sabe, a primeira de toros A xodózinha, a primeira, aquela que vai levantar o nosso reinado de ghouls Que vai, é, deixa eu só ver um negócio aqui nos baús, galera, como é que tá indo Ou um baú pro jeito já encheu, um já encheu Olha como tá o processo de pedra aqui, mano, ah, vai vendo, tio, vai vendo, tio Que o negócio é louco Enfim, então a primeira muralha já dá pra nós levantar ela É, é, pelo menos a primeira muralha Uhum, então eu só quero pensar da onde eu vou pegar ela Porque já que eu vou construir ali, então eu vou levantar ela daqui Vai ser daqui Não, vai ser, não, na real, se eu quebrei até aqui, né, o senhor, é, né, Sky Então você tem que pegar ela daqui Só pra começo de conversa Então vamos pegar ela daqui Sai, sai Pelo amor de Deus, zumbi, me deixa em paz Obrigado É, eu só preciso pegar mais um pouquinho de Não dá, velho Eu não sei da onde sai tanto mob É sério, é incrível Eu não posso ficar um segundinho aqui Minha arma saiu Mano, é uma raiva, mano Eu tenho Ô, 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 você é louco, tio Ficou mó bolado Eu não sei qual que vai ser o tamanho da nossa muralha Eu quero fazer, tipo, muralha Tipo, uma mais alta que a outra Tipo, uma escadinha Será que fica maneiro assim? Não, mas daí vai chegar uma muralha que vai dar lá nos infinitos lá, né, mano Não, mas pera aí Vamos fazer uma altura legal, tá ligado? Porque eu vou fazer um castelo Isso, certeza Vou fazer, tipo, um reinão, assim, no meio, assim Pra gente estar naquela caverna E dentro do castelo vai estar a toca É Eu não sei o que eu vou fazer Mas eu vou fazer alguma coisa muito louca Então eu quero fazer uma altura maneira Essa altura é muito exagerada No meu ponto de vista Mas eu posso ir aumentando Essa primeira muralha pode ser dessa altura aqui mesmo, aqui, ó Vamos chegar só no 90, então? 90, aí, ó 90 Já tá uma altura Boa pra uma muralha, né? Vamos ser bem sinceros aqui Vamos chegar no 90, então? E 90 já fica um grau da hora O problema é esse Eu saio do negócio Mas eu esqueço que eu tenho que colocar isso aqui Porque pra subir depois É um saco Beleza Aqui já tá aqui Já tá um tamanho da hora Deixa eu vir aqui Pum Nós vamos fazer uma box, né? Uma box Então Ah, não Não, não vai fazer box não Vai fazer só a linha de frente mesmo Só a linha de frente Porque tem que quebrar lá o resto E tem que quebrar mais o resto Ih, tá mais trampo SH é trampo Isso aqui é trampo mesmo Isso aqui não é trampinho não É trampo O bagulho é louco mesmo Aqui não é doido Não é tudo doido aqui Deixa eu ver onde Até onde dá pra não ir Não sei se Se aqui pega ainda Não Aqui pega Não Pega E aqui pega Pega E aqui Pega E aqui Não Então aqui Aqui é o limite Então isso aqui vai ser Mas na verdade é pra fazer daqui Aí daqui Aí põe que bota ela Aí bota outra Vai pra lá também, mano Aí bota outra Não tem problema Aí é tudo doido Tá, essa aqui vai ser a primeira linha de frente Então Da nossa Pequeno humilde muralha É Tá, de pequeno eu sei que não tem nada Mas tudo bem Vamos lá pra altura 90 Então 90 Que é Mais ou menos pra cá Os povos vão vir aqui em cima Vão vir e falar Meu Deus Que isso, mano Esse cara tá doido Eu tô doido mesmo Eu sou doido Se não for pra ser doido Eu não sou doido E Bom, beleza Já tá aqui nossa Primeira muralha Vai ser desse tamanho aqui Bem pequena, né Imagina o taniblock Eu vou usar isso aqui Se não fosse aquele gerador ali Mano, não sei o que seria da minha vida Beleza Já fizemos aqui Beleza Aqui já é o primeiro Ai meu pai Aqui o certo era colocar um funil Com Transferir aquele negócio pra cá Dos baús de lá Não Não, não Não, não Inventa a moda Não inventa a moda Não inventa a moda Não inventa a moda Sky É Perrou que eu esqueci de pegar umas coisas Aqui ó Já que essa aqui eu já usei Eu tenho que fazer mais disso aqui, mano Fazer mais disso aqui Eu vou ter que produzir mais disso aqui Mas é Mais complicado, sabe Meio difícil Meio complicado Mas enfim Já pegar isso aqui Então E vamos continuar a produção aqui Um tio louco É Eu só preciso pôr Isso aqui Meu Deus do céu Preciso pôr um aqui em cima Um aqui do ladinho E nós precisamos Acho que só o frio O frio Acho que ele Eu Não sei se Se Ah Deixa eu ver uma coisa que ele tá fazendo Meu Deus Tá Eu não sei se só o O frio Já vai fazer o O negócio Deixa eu fazer um Pera aí Eu tenho aqui na minha bolsa de pedra Eu tenho Pedras Tudo isso aqui é pedra, tá É Pouca, né É, eu sei É, eu sei que é pouca pedra Eu sei muito bem Que é pouca pedra É tão pouca pedra Gente Muito pouquinho pedra Meu Deus Mas inventar Mas é só um teste aqui Só um pequeno teste Deixa eu ver aqui Ele vai colocando Eu quero saber se ele vai Colocar um em cima Vai, beleza Rapaz O que o demônio tá fazendo aqui Será pra lá o satanás Agora você bugou ali Ô bicho Tá, se não me engano Ele volta ali Pra Rebentar a boca do balão Mas deixa só pra Só pra, né Só pra Olha mano Meu submurão Vai ficar bom, hein Nossa, o sumuru vai ficar Bão, hein Agora ele vai subir Eu acho que ele sobe Ele sobe? Não Sem energia É tipo assim Um pouco difícil Beleza Calma aí Eu quero ver aqui Ele sobe ou não? Não? Vai, dois só? Ah tá Então Sky Sem bloco Também É um pouco difícil Assim, sabe Quando não tem bloco Tipo, fica complicado, né Deixa eu só vir aqui no baú E guardar as coisas Que eu não vou usar E nós já vai fazer O nosso primeiro Nossa, fica muito louco Isso aqui, mano O início da nossa muralha Das muralhas Das muralhas, mano É, velho Muralhas Por Vem pra cá Porque isso aqui eu vou usar Trambolo Isso aqui vai pra lá Isso aqui vai pra lá Também Beleza Nosso início da nossa muralha Das muralhas, mano Deixa eu vir aqui Que eu sei que eu vou pegar mais Coisinha aqui Boa Não, não é esse aqui É esse aqui Eu acho que é o dos negócios aqui Não, também não é isso aqui Então é isso aqui Tá, isso aqui também serve Porque, né Tem umas pedrinhas aqui Mas já pega Já essas pedrinhas aqui Pra, né Colocar aqui Mas eu vou precisar Colocar um baú ali, né Com um monte de coisa Não, não tem Acho que eu tenho escolha Não, não tem escolha Não, não tem escolha Então, nós vamos pegar aqui Mais pedra Vamos pegar mais pedra Porque Pedra é o que nós precisa Pedra é o que nós precisa Nesse trem aqui Então, nós vamos encher aqui Nós vamos, né Né Vamos encher esse negócio aqui, mano Vamos encher esse negócio aqui De pedra, velho Pedra é o máximo Pedra pra sempre Você já vai Vai erguer aqui a primeira Já a muralha Eu sei que Na verdade Eu não sei de nada Só O que tá acontecendo O que é isso aqui Falha aqui na minha muralha Não aceito falhas Na minha muralha Puxo Bom Depois ainda vai corrigindo Que a coisa Vai faltando É, eu Eu O que eu vi É que é isso mesmo Eu vou ter que Colocar um baú Transferindo todas as pedras Pô, não Apesar que tá fazendo Esse processo à mão, né Eu acho Vai depender do tamanho da muralha Olha isso Aqui já vai enchendo Nossa senhora Essa muralha Vai ficar muito gigante Mas eu sou burro Também Eu sou uma anta Agora que eu parei pra pensar Eu vou fazer Duas linhas dela Agora que eu parei Pra raciocinar aqui Eu vou fazer Duas linhas dela Então Logo Eu tinha que ter feito A box Certo Quero fazer mais uma aqui Entendeu Mais uma aqui Mas aproveitar que Já fez Já Rápido Foi rápido Vamos fazer então Ela aqui Ela vai pegar Por meio que eu não quebrei Correto ali Aquela parte ali Só um lixo mesmo Ela vai pegar Acho que desse tamanho aqui Acho que fica da hora Deixa eu ver Um Dois Três Quatro Cinco Seis Quatro Um Dois Três Quatro Cinco Vai ficar um número Imper Seis Seis Eu gosto de seis Não sei Não gosto de mim Mas eu gosto de seis Vai entender Vai entender Minha cabeça Alguém entende Minha cabeça Não Ninguém entende Minha cabeça Não é Doido Tá Seis Pular Seis Pular Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Beleza Aqui coloca Então aqui 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 O canal Aqui vai ser Um canal Z O problema É isso Aqui Ah Carce Já sei O que eu faço Vamos subir Aqui então A altura Que não é preciso subir Vamos subir Rapidão Não é nem Poder Tá subindo Eu sou Uma Eu sou Eu sou O jubeleu Das antas Aí eu Bugo Tudo Eu faço Tudo errado Jesus Amado Minha Minha Aí vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Colocar Um Negócio Aqui Ele não Liga Né Sky Tipo Assim Ele só Liga Quando O negócio Ele Tá Ali Se o negócio Não Tá Não Tá Né Um Dois Três Quatro Cinco Seis No set Coloca Né Senhor Sky E Isso Sky E Isso Mas Agora Sim Garoto Tá Prendendo Né Ô Louco Ô Louco Mas Garoto Tá Ficando Esperto Cê É Doido Beleza Agora Eu preciso Fazer O que Preciso Colocar Aqui Nesse Lado Aqui O Pilarzinho Pilarzinho Que Vai Ficar Aqui 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 Vai Ficar Nessa Altura Aqui Vamos Subir Aqui No Noventa Tá Eu não queria usar madeira Mas Pelo amor Deus Né Sky Vamos ser Menos Menos Porco Né Vamos ser Menos Porco Sky Vamos ser Menos Porco Fazer Um Negócio Decente Noventa Beleza Vamos Colocar Aqui Beleza Tá Ligando Ali Tá Ligando Aqui Beleza Agora Só Preciso Uma Na verdade Não precisa Mas Não sei Porquê Não Tá Ligando Aqui Ó Aqui Tá Com o BO Quem tá Ligando Aqui Qual Que é O BO Disso 1 2 3 4 5 6 7 Tá Tá Aqui Tá Senta E 3 3 Qual Que É O Problema Cadê 1 2 3 4 5 6 7 Não Não Tá Não Tá Um Problema Meio grave Aqui Meio grave Aqui Que eu não tô Compreender O problema Disso Aqui Quando eu Compreender O problema Aí Eu vou Entender Mas também Quer um Buraquinho Curto Aqui Mas já Resolve Não Mas tá Certo Tá No grau Tá No grau Tá No grau Tá No grau No grau Que negócio Tá No grau Não tá Ligando Porque tá De firulinha Com a minha Cara Isso Tá De firulagem Com a minha Face Podemos Ver que ele tá De firulagem Com a minha Face Podemos Ver aqui Perfeitamente Isso aqui Não passa De uma Uma firulagem Com a minha Face Ok Ok Né Já consegui Compreender Aqui Que isso aqui Estão tentando Me enganar Ok Por que Não liga Lá Aquele maldito Não Esse maldito Não liga Oh maldição Ele não quer Ligar Maldito Será que é por causa Dessa água Que ele não Quer Ligar Não tem problema Vai resolver Isso aqui Pia Nós estamos Resolvendo Pia Vou tampar com Todos esses blocos Porque eu ostento O bloco Pia Oh Pia Depois não arrumo Isso aqui Porque tá Feio Pia Mas não faz sentido Mas pode ser Água Porque a água Ela é destruidora De tudo Ele está bugado Muito bugado Por que Esse treino Tá duro Bugado Mano Por que Tava normal Agora bugou Será que é por causa Dessa árvore aqui Que tá acontecendo Quebrei a árvore Quebrei tudo Não tem mais nada Atrapalha Eu Eu juro Que eu tento Eu tento Eu tento Eu tento Compreender Essas coisas Quando buga Mas isso aqui Não Não faz sentido Agora eu entendi O porquê Gente Mas agora ele não liga aqui Não pode ligar aqui Não tem problema Eu tenho que colocar um lá Também Desgraça Desgraça Um bago Nike Tão louco Beleza Ae Finalmente Glória Glória Agora podemos terminar aqui o negócio Tomar no zóio Glória Coloca aqui o negócio Ae Fih Agora pode Né É Obrigado Fih da mãe Isso aqui Não Isso aqui não vai Por favor Só vai as compreensadas Aqui As compreensadas Olha aqui Olha aqui o zumbi Vindo Eu sou um zumbi Vai Tomar banho Fih Você é um zumbi Pau no meu Desculpa Eu tô Estressado Perdoa Perdoa Mas Eu quase fiz abóboras Quase 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 fiz Uma coisa muito errada Aqui Mil Mil Caneco Ainda bem que isso aqui é a fase quebrar Porque eu quase 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 fiz o negócio mais errado Quase É O que nós temos que fazer aqui É uma box Yes Deixa eu ver agora se vai Não Ah galera Eu desisto O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que o mundo do coração tenha gostado Gostou do vídeo Até o próximo Porque eu tô Estressei Tchau Fui